Sobrou frango da ceia? Que tal transformar numa salada Caesar? Hum, é muito bom! E essa versão aqui todo mundo consegue fazer, hein? Gemas de ovos, limão, começa a bater e coloca o óleo em fio. Perfeito! Alho ralado, parmesão, molho inglês. Na receita original também vai anchovas, mas pros brasileiros isso é um pouco inacessível. Caro. Se você tem acesso, é só picar e misturar aqui. Se não, faz desse jeito, tá tudo bem. Importante é reaproveitar o que sobrou da ceia. Mais importante ainda é comprar todos os ingredientes na Rede Condor. Lá você sempre encontra tudo no precinho. E aproveita que tá cheio de promoção de férias vindo por aí, viu? Experimente como que tá de sal com um pouquinho de alface. Se precisar, pode colocar mais parmesão em molho inglês. A ideia é que ele já esteja bem salgado com os ingredientes. Hum, isso aqui é maravilhoso. O frango, limão, vinagre, pimenta do reino, alface romana. Mais queijo ralado, croutons, torrada. E tá pronto. Salada Caesar com o frango que sobrou do Natal. Gostou? Marca um amigo que vai gostar também. Já aproveita e me segue pra aprender mais dicas de cozinha. Pro ano que tá chegando, eu e o Kono já preparamos muitas coisas pra vocês. Boas festas! Você vai amar isso daqui? Tchau! Tchau! Tchau!